Música Essa é a espécie Turacoena manadensis ou pomba cuco de cara branca. A espécie de pomba localizada na ilha de Sulawesi e na Indonésia. Possui um tom de 44 centímetros de comprimento e sua alimentação consiste à base de sementes, grãos e frutas. Até a próxima, se inscreva, compartilhe e tchau, tchau.